Aleluia! Deixar Jesus com a dor da sua vida, do seu coração, entregar sua alma pra Jesus, a direção da sua vida e é isso que nós viemos aqui nessa noite. Deus tem feito grandes coisas na Sara Vida. Pra quem não conhece a Sara Vida, é uma organização, uma organização fundamental, uma ONU que trabalha com recuperação de pessoas que têm problemas com álcool e todo tipo de dom. E a Sara Vida já tem mais de 19 anos e nós inauguramos lá no centro do Recife, na Rua do Suseiro, 239, uma grande casa, uma casa bem bonita e tudo foi Jesus que fez, foi Jesus que mandou tudo, que promoveceu tudo. Então hoje, aqui é um culto em ações de graças, pelo que Jesus fez e está fazendo, não só por causa dessa casa porque casa, coisas materiais, tudo aqui vai ficar. Mas porque Jesus está salvando e libertando muitas vidas muitas famílias que sejam alcançadas, muitas pessoas que estavam chorando, que estão agora sorrindo. Eu posso orar pra algumas aqui, tem essa, esse casal aqui, olha esse casal, esse casal aqui é um exemplo porque ele estava envolvido nas drogas, estava com a família destruída, elas estavam em dia chorando até agora está aí sorrindo. Uma família linda na rua, esse brilho, esse brilho, esse brilho, esse brilho de santo. Como outros que tem, quem que está aí pelo meio que é da Sara Vida, que foi recuperado na Sara Vida, isso que está chegando mais, mas os que já estão aqui, faz assim com a mão, onde você estiver. Olha, ele está ali mal, ó. Com o filhinho dele nos braços, com a esposa, na bênção. E Mauro, gente, olha o que esse menino gostava de fazer. Meu Deus, Mauro gostava de ficar lá no cemitério de Santo Amaro, no meio das catacumbas, fumando crack. Aí Jesus pegou aquele menino que alguém dizia, esse bicho é doido, no meio das catacumbas, usando crack. E transformou, e fez um homem de Deus, e hoje ele está estudando, está no quarto perigo de psicologia, na glória de Deus. E está ali, com o seu filho, com a sua esposa, tendo uma vida transformada para a glória de Deus. Amém? E outros que estão em peroneia, e tem um monte aqui hoje, graças a Deus. Então hoje é uma noite de festa, de alegria, de agradecer a Deus. Porque ele fez, e ele faz. Ele vai fazer muito mais, na sua vida. Cada um que chegou aqui nessa noite, vai sair daqui com o presente de Jesus. Amém? E quando você receber o presente, você vai dizer, Eita, vem para a missionária de Chérebro, e você vai receber o presente. Ele vai se materializar. Aquilo que você vem buscar, o Senhor vai te entregar. A resposta que eu estou pedindo, ele vai te dar hoje. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, e vamos juntos, glorificar e exaltar esse Deus grande. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Amém.